Olha aí pessoal, a gente chegou aqui num parquinho em Araucária, próximo de Curitiba Pra trazer a Bela Júlia pra brincar ali no parquinho A Bela Júlia tá com sono, vai brincar só um pouquinho pelo jeito Só um pouco O sol não tá forte hoje, né? Não Vem as criancinhas brincando aqui, ó Ó, tem um balancinho ali, ó Vou pôr ela no balancinho, amor E Bela, tá na areia? Tá É, tá bonita? Olha Eu já tenho 5 anos Você já tem 5 anos? Nossa, você tá grandona já É, já tá quase nos 6, então Vamos lá no balancinho, Bela? Um pouquinho, vamos? Onde você vai? Não quer ficar na areia? Tá? Opa Ajuda você Pronto Esse vestido Isso, prontinho Vai descer de volta Sobe pra descer, ó lá Esse, neném Vamos ali Vamos lá no balancinho Vamos lá no balancinho, vamos? Lá Aqui, mamãe vai ensinar Aqui, ó, vem nesse Vem nesse Mamãe vai ensinar você Aqui, sentar nesse balanço Ok Mas já entrou, não consegui fazer ela sentar aqui Olha lá Tá muito grande pra ela Ela tá muito pequena Os brinquedos Olha lá, olha lá Vem 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 lá Opa, segura, né, mamãe Olha pra frente Não vai lá na frente Senão você cai Ah, esse aqui, ó Esse aqui acho que dá pra você Vamos tentar ver Aqui, ó Não adianta, deixa Tá pra você Ela tá muito nova Mas ela não tem Não sente vontade Ela quer andar Quer ficar na areia Ai, que gracinha Ai, que boneca da mamãe Tá quente, não, filha? Ai, meu pai Espera aí Vamos Meu Deus, filha Aqui não Você quer subir ao contrário Ai, meu pai do céu Oi, oi, oi Então vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ai, onde vai Meu Deus Ai, não Espera Espera aí que a mamãe ajuda Vai Ai, meu pai do céu Ela deu de ficar subindo agora aqui Solta ela pra você ver lá Ela vai sozinha Ela começa a escorregar Solta ela Solta ela lá no chão pra você ver O que ela faz Só esse vestido que tá interrompendo ela Acho que vou colocar um shortinho Quer que eu suba lá dentro com ela? Ih, tá bom Põe ela na areia pra você ver Só pra você ver o que ela faz Olha lá Ela sobe sozinha, Fer Olha lá, Fer Sobe, sobe, sobe Força, força, força Força, força, força Aí Vamos nascer Isso Isso Aqui Não, mas não Ela tá com fralda, Fer E ainda mais A calcinha ainda Vai de novo Só que tem que aguentar o vestido dela Eu acho que eu vou pegar um shortzinho pra ela Tá bom, Bela? Vamos brincar com outra coisa? Vamos? Eita, Laia Eita, Laia Vou pegar um shortzinho lá pra ela Pra pôr nela Tá bom? Onde tá a chave do carro? Pega ela pra me trocar Deixa eu ver Deixa eu ver É É É É É Isso É 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 Quer agora balançar? Agora? Você quer? É? Tá gostando, Flor? Ela tá adorando a areia, amor. A areia não tá quente. Tá bem boa. Ah, não tá quentão. Então, ó. Eeeh! 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 Quer subir aí? Espera aí. Essa menina gostou. Ela gostou de subir aqui. Mas esse não é de subir o tampão. Ele desceu. Ó. Xuuu! Ah! Vamos lá no outro. Espera aí. Vamos lá no outro. Eeeh! Eeeh! Não, você põe um pé aqui. Outro aqui. Outro lá. Outro lá. Outro lá. Outro lá. Eeeh! Vamos de novo. Vai. Ó. Um pézinho aqui. Outro lá. Outro lá. Outro lá. Outro lá. Ela tá prendendo. Aí. Fez errado agora. Eeeh! Eeeh! Você tá pesada? Olha lá, Fer. Olha lá, Fer. Sozinha, Fer. Olha lá. Ela quer subir sozinha. Vi. É escorrega. eu tô vendo alguém que vai sair daqui coradinha hoje se você não acompanhar ela, ela vai sozinha aí aquela parte dela não consegue ir por causa da areia, escorrega quer esfregar? quer esfregar? então solta ué, parou? o amor não solta ela vai descer rolando opa, opa, acho que tá meio quente o plástico aqui não, não tá muito não, tá pouquinho quando vai descendo vai esfregando a pele, né? aí esquenta mas ela não tá nem aí não, ela tá gostando vai de novo você viu que se não segurar ela não tá nem aí ela acha que ela vai conseguir subir só tem de fer? tem de fer ai, ela se assustou agora tá bom, deixa ela brincar pra cá isso, fica sentado aí não gostou não ela ficou brava, a palha não deixou ela subir ali ela já volta de novo, quer ver? não, agora eu não vou não, agora eu não vou correu correu vai, 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 vai olha lá, beijo ela acha que ela consegue ela gosta sabe que não é você que tá subindo, né? chega, né? chega, né? vem, vem pode brincar com outra coisa não gostou não ela tá ficando coradinha já as bochechas tá rosinha, você viu? chega, Bela ela só gostou daquele lugar ali, ó eu acho que é onde ela consegue subir e agora? o que que faz? ele não faz? quer descer? tá longe? quer descer? vamos lá vai vem vem não pega lá pega lá vem chega, filha cansou, papai? o neném fez você cansar ou não? chega, né? o que que você quer, Bela? o que que você quer? o que que você quer? não, não, pode se bater assim meu pai a mãe, ela tá com o rostinho rosado já última vez, velho última vez pai, última vez tá? ui tô isso rs 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 Nossa, ela bateu o pé aí, não ia dar. Você quer agora? Você que sabe. Ai. Não, vai sair. Olha quem você quer. Opa, não põe a mão na areia no zóio. Ela sobe só pra descer, quer ver? Passa a mãozinha no rosto dela, tá cheio de areia no zóio, perto do zóio. Olha como é que ela tá avermelhadinha, Fer. Não, deixa ela brincar um pouquinho. Vamos. Vamos do outro lado. Vem aqui, mamãe. Vem aqui, mamãe. Vem. Amor, não, vai sair. Vamos. Vem aqui. 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 Sendo que o Fernando tá indo lá, é um teatro, eu falei errado, teatro da praça, aqui da Uralcária pessoal, nesse parquinho que a gente tá aqui Tchau